Acontece agora uma mega operação na Cracolândia, na região central de São Paulo. Vamos acionar a nossa reportagem. O Maicon Mendes está ao vivo e vai nos trazer justamente as atualizações sobre as prisões. Quantas já foram efetuadas, hein Maicon? Olá Daniel, olá a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Pelo menos seis traficantes foram presos nessa grande operação que começou às seis horas da manhã no centro de São Paulo. Foi na famosa rua Elvétia, a Cracolândia aqui da capital paulista. Guardas civis metropolitanos e também policiais civis. A delegacia está completamente cheia nesse momento. Nós estamos aqui no 77 Distrito Policial acompanhando a prisão de pelo menos seis importantes traficantes que articulam o tráfico de drogas na região da Cracolândia. Além disso, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas em um hotel no centro da cidade, como também duas bicicletas. Os guardas civis metropolitanos usaram cães farejadores para rastrear os vestígios da droga. Esses traficantes foram encaminhados aqui para o 77 Distrito Policial, onde estão sendo autuados em flagrante. Além disso, o que chama atenção é que um traficante, em meio aos presos, chamou a atenção dos policiais. Ele era um principal traficante que articulava a venda de drogas no centro da capital paulista. E, normalmente, ele colocava as iniciais do nome dele, BMW. Ele foi preso dentro desse hotel, aqui na capital paulista, junto com os policiais civis que usaram cães farejadores. Os flagrantes estão sendo feitos aqui. A ocorrência já terminou na rua Elvete, na Cracolândia, no centro de São Paulo. Agora, vai ser lavrado os boletins e esses presos vão ser encaminhados para os CDPs aqui da capital. Voltamos ao estúdio. Perfeito. Agora, Michael, muitos policiais, claro, envolvidos nessa operação. A possibilidade é que eles estendam isso para outras regiões? Devem ficar por aí por mais tempo? Como está funcionando essa organização dos homens? A operação terminou agora há pouco, Daniel. Agora, essa operação faz parte da quarta fase da Operação Cracolândia, no centro da capital paulista. Outras duas operações surpresas vão acontecer ainda, mas a polícia não divulga detalhes para não atrapalhar as investigações. Já que, quando divulga, os traficantes acabam fugindo e aí a polícia não consegue pegar esses traficantes. Agora, fato é que quando acontece essa operação surpresa, a polícia tem um efeito muito grosseiro e severo para cima do tráfico de drogas aqui na capital. Fato é que seis pessoas acabaram presas.